Bom galerinha, beleza? Tamo refazendo aqui, quem tá acompanhando aí os episódios aí, tenha calma, tenha calma que já vai chegar aí as paisagens bacanas. Por enquanto só tamo na rodovia aí e logo logo vai aparecer a parte da paisagem, mas vamos com a viagem lá do começo, né? Senão vai ficar ruim retropelando aí. Quem quiser, não quiser assistir o vídeo aí da rodovia, tudo bem, pula aí e vai pro outro. Mas como eu tava explicando pra vocês no outro vídeo, quem tá acompanhando a série aí, vai poder conseguir entender um vídeo e outro. Pra que você consiga entender, vá ali, se você tá vendo ali que tem um sustenido, né? Que é aquele jogo da velha, e vai tá ali um, dois, três, é só você ir, achar o um, assista, depois você vai e acha o dois, você assista, que você consegue acompanhar a sequência dos vídeos. E no finalzinho do vídeo, vai ter ali aparecendo uma pequena telazinha com um quadradinho onde tá a playlist escrita, né? Interlac e Grindeval. Ali vai tá todos os vídeos desse passeio que você pode ver ali. No último vídeo, eu tava falando sobre o Ice lá, né? O castelo de... A sala de gelo, o castelo de gelo lá na montanha, no topo da Europa, o Jungfrau, né? Onde tem um castelo lá. E a gente vai passando por dentro de um corredor, que tem ali várias esculturas de famosos. Inclusive, lá tem uma escultura do famoso detetive inglês, o Sherlock Holmes, né? Ele morto, né? Em uma catarata na Suíça. É divertido aquilo, viu? É claro que o Sherlock Holmes é uma criação fantasiosa, né? Mas é divertido. Um Scrat na série. Que ele tinha na série A Era do Gelo, né? Ou aquele esquilinho lá também, como que é o nome? É o Scrat? Scrat? Que tem da Era do Gelo também, você vai ver a escultura dele lá. E pra preservar a estrutura do Ice Palace, a temperatura de seus corredores é mantida a 3 graus abaixo de zero. E as paredes de gelo são constantemente trabalhadas pra manter ali, né? Segura e tal, né? Em Brienz, é uma cidade também que a gente passou lá perto do lago, né? Fofíssima, assim, bem na velha do lago, onde dá pra chegar de trem ou de barco. É um espetáculo. O trem é mais rápido, né? Um aviso, né? Que é mais rápido você fazer ela ali de trem do que de barco, obviamente. Mas o barco também é um passeio muito lindo, porque o visual é incrível. É o reflexo das montanhas no lago, as igrejas da época ali. É inacreditável. A dica fica pra você dar uma volta nele todinho de barco ali, né? Não deixe de reservar também um tempinho no seu roteiro aí pra visitar a linda cidadezinha ali de Brienz, se você for pra essa região ali. Comece o passeio ali também na região dessa cidade aí. Deixa eu ver aqui o nome certinho. Como eu tava falando ali, começa ali, também tem um passeio pela Ballenberg. Tem um museu de casas fantástica ali em Brienz. É um museu, assim, de casa. É uma área enorme que fica o museu ao ar livre. E exibe casas genuinamente típicas das pessoas do século XVII, XVIII e XIX. E é uma viagem no tempo. Você fica assim inacreditávelmente estarrecido. Aquilo ali é surreal, viu? É possível ver também, na verdade, como eram as cozinhas, os quartos das pessoas pobres e das pessoas ricas que tinha no século passado. Por exemplo, as casas ricas tinham paredes grossas pra proteger do frio, assim, que era muito frio, né? Na época aqui e ainda não tinha todo aquele desconforto, né? Não podia se dar o luxo, né? E são casas verdadeiras ali. São da época, né? E eram plantadas ali também, né? As casas ricas tinham muitas flores e jardins, né? E plantavam pra proteger do frio, essa coisa. Já quem não precisava plantar legumes, os pobres, que possuíam as paredes mais finas, né? Obrigavam várias pessoas num só lugar, né? Possuíam um péssimo sistema de ventilação, era tudo bem vedado, né? As pessoas tinham que conviver com a fumaça da lareira frequentemente dentro das casas. Essas casas, elas até hoje são daquele estilo. Existe um museu de casa ali, é muito bonito, pertinho de Interlate. Além disso, é possível experimentar também a comida da época, que eram pães, linguiça e outro tipo de alimento que são produzidos diariamente em Ballenberg. E também utilizado nas técnicas dos instrumentos da época, né? O instrumento antigo ainda é utilizado hoje, né? É uma fofura essa cidade, viu? Entre outras fofurices desse passeio ali, as ruas antigas ali vai ser show de bola. E saindo de lá também aproveito ali pra passar na mesma cidade, ali na cidadezinha de Bremen, que é cercada, são as cerquinhas de fofinha, assim, de madeira, muito bonita. Possui umas ruas bem antigas do país, com casas da década de 1100, nessa época aí. Muito bacana, vocês vão gostar pra caramba, é excelente. Fica a dica. Então, quando vier pra cá, passa lá. Então tá bom, galera. Eu vou mostrar umas fotozinhas aqui pra vocês verem aí do que é as casinhas lá, tá? Muito bonita. Essas casinhas são de... Vocês vão ver nesse museu aí, que vai ter... As casas são transportadas inteiras, de todos os cantões. E foi feito esse museu aí, muito bonito. Tem relógio Cuco lá, é uma coisa de louco, viu? O museu é uma agradável surpresa. Se você acha que já viu tudo no mundo, você vai ficar impressionado. Vai sair de lá encantado com a dedicação que esse povo tem com o turismo. O amor pelos artistas, ele tem que trabalhar as peças, trabalhar as coisas ali. É muito, muito interessante. Vai ser um passeio sensacional. Essas casas aí, é tudo lá nessa cidade de Ziní que eu falei. Vão acompanhando, vocês vão ver muito mais coisa bonita aí. As casinhas de madeira, olha só. Tudo da época antiga. Tem casas aí que tem mais... Da era de mil anos aí. Estrutura intacta, preservada. E esse museu ao ao livre é uma cidadezinha museu. Todas as casinhas que estão lá são históricas, seculares. E aí, vocês estão vendo algumas paisagens da cidadezinha lá. É muito fofo. A igreja, a vida deles, como convive lá. As comidas que vocês vão ver lá. E esse museu, que é um espetáculo, né? É incrível. Sem comentários, pra vocês verem lá. Aí, pra vocês verem, olha como são as estruturas deles. É inacreditável. Olha essa que bonita a sacada dela, a Zandinha. Beleza, galera? Se gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e curte aí. Vai vir muito mais. Bora lá. Vai ser...